Muito bem-vindos aqui ao meu canal. Quero também te convidar a conhecer o meu canal de passo a passo, tá? O recente canal que eu abri, tem menos de dois meses que eu abri esse canal aí pra vocês. Eu gostaria de convidar vocês a estar conhecendo já as videoaulas que tem lá. Toda semana, segunda-feira, eu posto uma videoaula nova pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Fiz esse canal separado desse daqui de vlogs, de lives, rotinas e hashtags, porque eu sei que tem muitas amigas e amigos aí que não gostam de passo a passo ou que gostam e às vezes não encontram aqui no canal de dicas. Então, eu resolvi separar essa parte e acho que fica muito mais fácil pra vocês encontrarem as minhas videoaulas através desse canal. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa live, do tema de hoje. Se você gostar, eu já convido a você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá? Que gostam desse tipo de conteúdo, que é o crochê e dicas em geral. E também não esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Pra você que tá chegando agora aqui na nossa live, quero desejar também que todos tenham uma ótima tarde, que sejam todas bem-vindas aqui. Estou muito feliz de estar abrindo essa live hoje com vocês, ainda mais com um tema tão importante sobre essa questão do desânimo, de desistir das coisas, né? Então, a gente vai estar conversando bastante hoje sobre isso. Então, eu quero pedir pras meninas também que estão chegando aqui na live agora, se puder compartilhar essa live pro YouTube ver que vocês estão interagindo aqui e compartilhar também pra mais pessoas da plataforma. Eu já agradeço de coração, tá bom? Deixa eu ver aqui quem já está comigo. Deixa eu ver. A Janice, oi amiga, seja bem-vinda. Eveline Perdomo, boa tarde, amiga. Seja muito bem-vinda. A Maria Aparecida, Ana Neide, boa tarde. Kátia, boa tarde também. Eveline, oba, consegui pegar no ao vivo. Que bom, Eveline. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Esqueci de silenciar aqui a notificação, gente. Boa tarde, lindona. Ana Artes em crochê aqui. Oi, Ana. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada por estar aqui com a gente. Menina, deixa eu só pegar o meu... Um paninho ali pra limpar. Minha câmera tá muito embaçada ainda. Não consegui mexer nessa frontal, mas eu vou conseguir em breve. Deixa eu só pegar ali um paninho rapidinho pra me limpar aqui, porque pra mim tá meio fosco a imagem, tá? Rapidão. Ui, voltei, voltei. Correndo, desculpa. Deixa eu limpar aqui. Aê, acho que ficou melhor. Daqui a pouco ela foca. A Juscelé... A Juscelé... Não. Juscelia. Juscelia Basz tá aqui também. Obrigada por estar aqui. Boa tarde, meninas. Deixa eu ver. Luciana Costa. Tatiana Dias tá aqui também. A Marcelói. Boa tarde, amiga. Passando pra deixar meu like. Vou levar meus filhos na escola. Se voltarem e vocês estiverem aqui, eu fico. Ô, bênção. Tá bom, amiga? Mas eu acho que a gente não vai demorar na live. Mas eu acredito também que é o tempo de você levar os seus filhos lá e voltar pra conversar um pouquinho mais com a gente, tá bem? É... Realizando o sonho. Crochê. Marta Costa. Boa tarde, amiga. Seja bem-vinda. Maria Aparecida. Boa tarde. Débora Lindona. Boa tarde, preciosa. Boa tarde, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Nádia Barbosa. Boa tarde a todos. Boa tarde, meninas. Como vocês estão? Eu espero que estejam todas bem. Quem já viu o tema da live, eu quero que vocês já deixem aqui já de cara a opinião de vocês a respeito desse tema. Você já pensou em desistir? Respondam aí pra mim se vocês já pensaram em desistir a arte do crochê. Eu quero saber aqui das meninas se vocês já pensaram em desistir dessa arte, desistir do crochê. Se isso já passou pela cabeça de vocês. Ou se não, nunca. Nunca pensei em desistir de fazer crochê. Quem já desistiu, pense aqui. Por favor, responda aqui pra mim. Ó, nunca pensei em desistir. A Débora, muito boa, amiga. Que bom saber que você nunca pensou em desistir. Eu tô fazendo essa live porque teve algumas amigas que me mandaram, né? Que tava bem desanimada. Já pensei várias vezes aí. A Eveline, perdomo. Já vou deixar a minha opinião. Eu já pensei em deixar o do crochê. Pois, é, muitos momentos difíceis. Entendi. A Márcia Eloy também já deixou aqui a opinião dela. Já pensou, sim, em desistir do crochê. Tem muitas meninas que me mandaram, gente. Não é uma, nem duas, nem três. É mais de dez pessoas que já pensaram em desistir do crochê. Que estava desanimada do crochê. Né? Porque, por causa de vários motivos. Um deles, o maior, é a falta de vender as peças. Ó, a Nádia Barbosa falou. Eu já pensei. Olha que linda. A Ana Maria falou que o crochê me salvou da depressão. Glória a Deus por isso. A Ana Maria, fico muito feliz de saber que o crochê foi uma das estratégias que Deus colocou aí pra tirar dessa depressão que muitas meninas sofrem, né? Ó, aqui a Eveline, perdão. Falou, não por causa de vendas, mas por cansaço e por outros problemas. A Eveline falando a respeito dela, dos pensamentos dela de desistir. Já pensei sim. Na verdade, já até desisti por conta da correria. Mas voltei e voltei com tudo. Glória a Deus. Ana Beatriz. Que bom, né, amiga? Então, como eu estava falando pra vocês. Teve muitas amigas que falaram, né? Que estava desanimada com o crochê. Porque na cidade não vendia. Porque as pessoas não valorizavam. E foi falando várias coisas e eu comecei a pensar. Falei, o que que eu posso trazer pras meninas pra ajudar elas com essa questão do pensamento de desistência, né? De algo. Eu vou falar pra vocês. Eu, né, na verdade, eu nunca pensei em desistir do crochê. Talvez já pensei em parar de vender crochê. Mas desistir de fazer crochê, não. Porque o crochê, pra mim, é uma terapia também, né? É uma coisa que me ajuda muito em várias áreas da minha vida, assim. Principalmente quando eu perdi meu pai. Foi no crochê que eu encontrei a minha válvula de escape pra ficar fazendo e não ficar focando no luto. E fiquei focando nas minhas peças e vendo meus artesanatos e tudo. Né? Então, eu não pensei em desistir do crochê. Mas já pensei várias vezes e ainda penso. Eu não vou mentir pra vocês de desistir aqui do canal do YouTube, tá? Isso é uma coisa que, de vez em quando, bate com muita força na minha cabeça pra desistir do canal do YouTube. Mas não desistir do crochê. Porque o crochê, hoje, pra mim, ele é uma das minhas fontes de renda. Ele me ajuda no complemento da renda, pra pagar uma conta, né? Pra ajudar meu marido nas compras de casa, as coisas. Mas, é... Pensar em desistir do crochê, eu nunca pensei, assim, em desistir de fazer crochê. Já dei um tempo do crochê, né? No período que eu ganhei minhas filhas. É... Eu não fiz crochê, porque tava com elas pequenininha. E aí, eu tinha uma loja de roupa. Então, essa parte que eu fiquei na loja de roupa e cuidando de criança pequena. Então, eu nem pensava em fazer crochê. Depois, eu falei, nossa, quando eu tinha loja, eu podia ter feito tantas peças pra vender na loja. Mas, nem me liguei nisso, né? Depois que o crochê voltou na minha vida, em 2015. E aí, de 2015 pra cá, eu nunca mais parei de fazer crochê. Todos os meses, de todos esses anos, de 2015 pra cá, eu confecciono crochê. Já fui boleira também, já fiz bolo pra vender. Então, eu larguei o bolo, as coisas de confeitaria, e foquei no crochê. Fiquei no artesanato. Porque era uma coisa que me trazia mais paz, me deixava mais feliz quando eu fazia. Então, eu parei com os bolos, porque lidar com clientes, bolo, festa, prazo, é uma coisa que é bem complicada. Ainda mais com duas crianças pequenas em casa. Então, eu abri mão dos bolos, porque também não tava compensando pra mim. Porque a matéria-prima, né? As meninas boleiras aí. Quem é boleira que também faz crochê, vai concordar comigo aí. Que, infelizmente, o material dos bolos, né? O leite condensado, leite ninho, farinha, ovo, tudo ficou muito caro. E as clientes não querem pagar o preço devido no quilo do bolo. Então, isso pra mim foi um dos fatores que eu também vi que não estava compensando pra mim ficar fazendo bolo de festa. E aí, eu resolvi, aí entrou a pandemia também, a pessoa parou de fazer festa. E aí, eu resolvi mesmo focar nos crochês. Eu já fazia, desde 2015, como eu disse pra vocês, o crochê. Então, de tempos em tempos, como eu fazia bolo também na época que eu tinha loja, aparecia uma encomenda ou outra eu pegava. Hoje, eu já não pego mais encomenda de bolo. Somente é pra minha família que eu faço, né? Inclusive, hoje eu tô muito feliz que hoje é aniversário da Dudinha. Minha caçulinha tá fazendo oito anos, né? De idade. Foi super feliz pra escola. Hoje, eu já acordei com o meu marido, ela com o café da manhã na cama. Ela ficou toda contente. Então, hoje é aniversário da Duda. Então, quando tem essas festinhas, assim... Hoje, eu não vou fazer festinha pra ela. Mas, quando tem festinha, assim, a gente faz um bolinho e eu que faço o bolo pra elas, né? Então, nessa parte, assim, eu falo pra vocês. Nunca pensei em desistir do crochê. Mas, já pensei, sim, em desistir do canal do YouTube, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui claro pra vocês que o crochê não, mas o canal. Já pensei várias vezes. Mas, sempre oro a Deus e confirmo. Adeus. Confirma que devo continuar. Graças a Deus, Eveline. Já pensei, mas mudei de ideia porque é só uma fase. Desanimei porque não estava vendendo. Mas, acho que isso é só uma fase e passou. Isso é verdade, Juscelia. É muita verdade. O desânimo, ele faz parte, né? Assim, por exemplo, você tá contando com o crochê como uma arte, mas também, às vezes, as meninas fazem como eu, como renda. Então, quando eu não vendo, quando eu tenho muita peça parada, eu não fico desanimada. Eu fico pensando que eu tô ali, eu fico pensando, tô montando meu estoque, tô fazendo minha loja de crochê. Porque, poxa, que legal, quando eu tiver uma oportunidade de vender, eu vou ter bastante peça pra oferecer. E é o que geralmente ocorre, né? Essas situações de, tipo, eu ter bastante peça, de repente, vem uma visita aqui na minha casa, ou eu vou levar na casa de alguém, aí eu vendo muitas peças lá. Então, eu fico muito contente porque eu consegui, naquele período que eu estava sem encomenda, que eu não estava vendendo, que eu não estava divulgando minhas peças, eu consegui ajuntar o maior número de peças de crochê de pronta entrega. Então, isso me deixa contente, né? Mas tem gente que não olha por esse lado, fala, ai, tá parado, eu não consigo. E eu até entendo, porque quando a peça tá parada, você não consegue fazer giro, de repente, fica até mais difícil pra você montar o seu estoque de linha, né? Você não consegue comprar barbante pra trabalhar. Então, isso vai causando um certo desânimo. Mas é que nem a nossa amiga falou, é uma fase, tá? É uma fase que passa, é, aconteceu isso comigo, já aconteceu com várias meninas também aqui, de tipo, ah, eu não tô conseguindo vender, eu não tô conseguindo vender. E, de repente, Deus manda umas pessoas na casa dela, ou Deus manda uma pessoa mandar ela levar os crochês até ela, e ela consegue vender a grande maioria de suas pronta entregas. Então, eu fico muito feliz de saber, assim, que é realmente uma fase, e que se a gente se empenhar, a gente consegue vender, sim. Eu comecei na pandemia, foi uma terapia, amo o crochê, Maria Aparecida, que legal, amiga, Deus abençoe. É isso mesmo, ó, já pensei várias vezes, só o crochê falou. Eu, quando perdi meu pai, queria desistir de tudo, mas uma amiga crocheteira não deixou, e ainda que não, e ainda que não desistir. É isso? É isso, Eveline, perdão. É isso mesmo, amiga. Eu lembro que, quando eu perdi meu pai, eu fiquei muito mal, porque eu era muito apegada, ainda sou muito apegada aos meus pais, né, minha mãe, no caso, agora. E aí, tipo, eu fiquei muito sem chão, e não sabia o que fazer. Então, meu marido saía pra trabalhar, minhas filhas saiam pra escola, minha mãe, ela ficava o dia inteiro lá, ajeitando a casa dela, ele vinha dormir comigo à noite, e eu ficava aqui em casa sozinha. Então, eu só queria chorar, né, dava um desespero muito grande. Então, o que que aconteceu? Deus começou a mim falar, não, pega na agulha, vai fazer crochê. E aí, eu comecei a fazer crochê, voltando, né, fazer os crochê, e eu fiquei fazendo crochê. Aí, eu ficava fazendo uma peça ali, ah, que linda que ficou essa, eu vou pegar e vou fazer outra. Então, no período que eu ficava sozinha, que era mais ou menos, as minhas duas filhas estavam estudando no integral, o meu marido estava trabalhando também, já chegava a tarde, então, eu ficava de manhã até a tarde inteira sozinha em casa. Então, isso, eu comecei a ficar focada no crochê, nos grupos de WhatsApp, nos meus amigos do WhatsApp também, foram as pessoas que me ajudaram no momento difícil, né, eu sempre fiquei fazendo muito crochê, nesse período que foi a minha terapia, foi a minha válvula de escape, eu me apeguei muito com Deus, e ao mesmo tempo, eu fiquei fazendo bastante crochê, tanto que eu gerei um estoque super grande, assim, nessa época, porque eu só ficava fazendo crochê, 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 pra minha mente ficar no crochê e não no luto, porque senão, já é um processo difícil, perder uma pessoa tão importante na nossa vida, uma pessoa que a gente ama tanto, e aí, você ficar focada naquilo, não faz bem, né, então, Deus me deu a estratégia de ficar fazendo crochê, pra mim conseguir amenizar um pouco a dor da perca, e foi o que me ajudou, foi a minha terapia também. Olha, nossa amiga Marcelói, já vai pra três meses que não faço venda, tenho muito crochê pronto, mas agora não desisto, vou continuar fazendo, e o que eu gosto de fazer, e me acalma, é verdade amiga, o crochê, ele nos acalma, né, ele dá essa sensação, você fica focada nos pontos, aquilo ajuda a sua concentração, seu foco, né, ajuda a te dar, até na coordenação motora, eu lembro que, quando eu voltei em 2015, eu tava, é, com muito choque nas minhas mãos, muito choque mesmo, doía tudo, e eu, depois que eu fui descobrir, que isso era, a minha pressão, que tava baixando, que era quando eu passava por uma emoção muito forte, sistema nervoso, então, é, fazia, que dava choque, minhas mãos começavam a doer, e eu não entendia isso, e eu fui em neuro, eu fiz aqueles testes de choque na mão, pra ver se era túnel do carp, não era, e aí eu voltei em 2015, fazer os crochê, e eu falei, quer saber agora, se tiver que operar, vai operar de vez, que eu vou fazer crochê, aí eu fiquei trabalhando com fio 8, fazendo jogos de coruja, que eu fiz muito jogo de coruja, quando eu voltei a fazer crochê, e aí, pra mim, foi uma fisioterapia, depois daquele dia, eu acho que essa tensão nervosa, tudo que eu tinha, aquela terapia, me acalmou, e eu nunca mais senti, as dores de choque, assim, nas mãos, com frequência, eu sinto, quando eu passo alguma coisa muito forte, uma emoção muito forte, um choque muito forte, o nervoso, essas coisas, eu sinto, assim, dar choque, meus braços e minhas mãos, mas hoje, eu já não sinto mais, como eu sentia, era uma dor, assim, que eu não aguentava pegar a sacola de mercado, então, assim, graças a Deus, eu fui curada, foi, acho que ajudou na coordenação motora, né, e aí, eu não senti mais dores nos meus braços, né, então, graças a Deus, eu recebi também o crochê em 2015, como cura. Juartes, boa tarde, meninas, e Elane, boa tarde, Juartes, seja muito bem-vinda, Débora, meus parabéns preciosos, que Deus abençoe, e dê muita saúde, que todos os seus sonhos se realizem, ah, obrigada, eu vou falar para a Dudinha, amiga, pode deixar, quando ela chegar, eu vou falar que se mandou, parabéns para ela, parabéns para a Duda, e para o meu filho, o aniversário dele, faz 12 anos, ah, que lindo, Deus abençoe, parabéns para o seu filho também, Márcia, que legal, faz o mesmo dia que a Dudinha, é hoje o aniversário dele, amiga, a paz de Deus a todos da live, Ana Arte Crochê, está conversando com as meninas, seja muito bem-vindo, minha querida membra Ana, está aí com a gente, faz parte do grupo dos membros, lá do WhatsApp, a Marcela, obrigada, Ana, Cristina, Zacarias, está aqui também, boa tarde a todos, boa tarde, amiga, eu amo fazer crochê, mais o que desanima, é pouco, é pouco que dão valor, aqui na minha cidade, amiga, eu entendo isso, eu tenho uma amiga que ela mora, em um lugar meio complicadinho, que a Cris Mendes, ela falou para mim, que ela mora perto de Bitinga, né, e Bitinga, vocês sabem que é tudo baratinho, para mim aqui, a Bresser, Bresser Next, não é tão próximo da minha casa, mas eu moro, aqui em São Paulo, e tem a Bresser, que vende crochê também, muito baratinho, então, às vezes as pessoas, se baseiam nesses lugares, que vendem muito barato crochê, e não dão valores, a nossa arte, né, mas assim, tem, a gente tem que ter estratégias, eu sei que tem muitas meninas, que moram em cidades, que as pessoas não valorizam, e acaba conseguindo aí, com estratégia, divulgação, vender bastante, através do Facebook, do Instagram, né, tem gente que coloca na Shopee, no Mercado Livre, na Elo 7, e vende bastante aí, para fora, manda para fora, né, as suas peças, eu tenho muita vontade, de enviar, eu estou com encomenda, agora, para o Recife, vou enviar, um jogo de banheiro, e um caminho de mesa, um jogo de cozinha, também, né, para o Recife, daqui a alguns meses, então, eu estou com essas encomendas, mas eu tenho vontade, assim, de, tipo, vender para fora, né, teve uma vez, que achei bem legal, o Gui fez um vídeo, mostrou as prontas entregas dele, e uma amiga, né, crocheteira, também, estava bem apurada, e ela tinha uma demanda, bem grande de vendas, de crochê, no final de ano, e ela já estava cheia de encomendas, estava sem pronta entrega, e arrematou, e comprou várias peças, do Gui, também, e ele enviou lá para a cidade dela, porque o preço do Gui estava muito bom, e ela conseguiria revender, para ganhar um valor também em cima, então, assim, eu falei, isso é muito bacana, até a gente se ajuda, né, de, de repente, na sua região, aí, você vender um pouquinho mais caro, a guria, arteira, ela deu uma dica, ela agora está com uma lojinha, né, de vendas, e ela pegou e comprou um jogo de passadeira, ela bem barato, e vai conseguir revender, e tirar um lucro, às vezes, a gente não dá conta e compra dos outros, e também, através do canal, também é uma oportunidade de vendas, né, tem gente que consegue vender através do YouTube, tem gente que vende bastante através do Instagram, eu nunca vendi através do Instagram, já vendi umas duas ou três vezes, através do Facebook, minhas vendas são mais diretas, né, como vocês sabem, eu gosto de vender bastante no presencial, e vendo também pelo WhatsApp, que, agora, eu vou fazer esses dois jogos, um de banheiro e um de cozinha, para mandar para o Recife, e eu gosto muito dessa tratativa com o cliente, né, mas eu tenho sonho, sim, de um dia, quem sabe, montar uma lojinha online, e tentar vender as minhas peças, aí, espalhar, Elane, crochê em todo o Brasil, ia ser muito legal, aqui, a Tati, crochê, está falando, boa tarde, meninas, nunca, Ana Neide, eu sou viciada, no crochê, e na minha renda familiar, a minha terapia, tenho 60 anos, e não tomo remédio, graças a Deus, eu amo muito fazer crochê, há 50 anos, glória a Deus, Ana Neide, que história linda, isso mesmo, amiga, fico muito feliz por você, né, e saber aí, que você, é, abraçou essa arte, do artesanato, e eu, assim, a primeira coisa, né, que eu, é, falei pra vocês, se vocês já pensaram em desistir, a outra pergunta, é por que você está desanimada do crochê, né, quem está nessa fase do desânimo, ou que já esteve, por que você esteve desanimada do crochê, eu quero que vocês me respondam também isso, tá bom? É, mas, nessa questão, por que que eu estou desanimada do crochê? Eu acho assim, como eu disse pra vocês, eu não cheguei a essa fase do desânimo do crochê, é, do crochê não, do canal do YouTube, eu já cheguei, ainda estou, pra ser sincera pra vocês, eu já pensei até em fechar esse canal aqui, que eu tô falando com vocês, eu já pensei em desistir do canal do YouTube, por que, né, já que eu tô respondendo por que você está desanimada do crochê, eu vou falar por que eu estou desanimada aqui do meu canal, é, é muito difícil o resultado, é muito difícil, é, você gerar conteúdo, às vezes, há uns problemas do dia a dia, correria, nos, nos deixa um pouco assim, nossa, eu tenho que fazer o vídeo, aí você dedica tanto tempo pra fazer o vídeo, apaga tantas coisas do seu celular, pra você conseguir editar aquele vídeo, fazer a edição, porque não é só gravar, as meninas que fazem conteúdo, sabe, que gerar um conteúdo, é você pensar no que você vai gravar, é você falar, você fazer um cenário, pra mostrar a sua peça, fazer aquela resenha, ou falar do seu artesanato, e aí você fala tudo, você faz, aí você vai editar aquele vídeo, aí depois tem que fazer a descrição do vídeo, tem que colocar a tag, tem que fazer a divulgação, é um processo que a gente faz, e é um processo trabalhoso, tá, dá trabalho sim, fazer esses vídeos, gerar conteúdo, e às vezes o resultado daquele vídeo, acaba te deixando frustrada, porque você pensa que você vai ter um resultado, nossa, que legal, eu gostei do vídeo, mas quando você vê o vídeo em si, as visualizações, as curtidas, essas coisas, vai te dando um pouco de desânimo, porque não é o resultado desejado, né, então você pensa, nossa, eu tô há tanto tempo nessa, e ainda tô nessa fase, e aí é bem complicadinho, tá, então por esse motivo, assim, em termos de tempo de dedicação, eu poderia, tipo, pegar esse tempo, e sair pra vender minhas peças, e fazer uma receita bem melhor, mas ao mesmo tempo, tem algo que me segura aqui, muito forte, que é vocês mesmas, e saber, é, essa semana, eu tive um, um conflito, ao mesmo tempo, é, de desistir, mas ao mesmo tempo, eu tive umas respostas, que nem a nossa amiga falou, Deus, é, falou pra ela não parar, de fazer crochê, ela sentiu essa confirmação de Deus, e em relação ao canal, eu sento, as, é, nos comentários, tá, às vezes, tem comentários, assim, que tipo, você sente que você tá tocando ali, aquela vida, que as pessoas estão sendo ajudadas, através desse canal, então, aí eu falo assim, não, é, aí, nesse caso, compensa manter o YouTube, pra ajudar as pessoas, pra, é, ouvir uma palavra de ânimo das pessoas também, porque a gente precisa, né, dessas palavras de ânimo também, então, assim, é, que nem eu falei antes pro Gui, pra Domingas, né, que mesmo a gente desanimado com as lutas, do nosso dia a dia, a gente ainda encontra palavras de ânimo, pra dar pras pessoas, e, esses dias teve, acho que num dia só, teve três amigas que me agradeceram, assim, elas nem sabem, né, que elas me agradeceram, é, por eu ter ajudado elas, de alguma forma, com uma palavra de incentivo, de ânimo, e elas me falaram aquilo, num dia que eu tava realmente, pensando em desistir, e aí, eu até chorei, porque, elas falaram, né, agradecendo por tudo, pelas palavras que eu passava, é uma sensação de paz, e que eu passava ânimo, que incentivava elas a vender, que através de uma palavra minha, elas venderam, né, as peças delas, então, isso me deixou muito feliz, assim, eu falei, obrigada Deus, né, Deus tem confirmado pra mim, que a tratativa que eu tenho, é com pessoas, então, é, ter esse canal, talvez seja uma extensão, dessa tratativa, de falar com pessoas, e levar algo de bom, né, que eu consiga levar, levar, então, essa live de hoje, é pra, o que eu venho falar pra você, é pra você não desanimar, não desistir, né, em relação ao crochê, pra você diversificar suas peças, né, às vezes não tá dando certo, muda a estratégia, então, a gente vai falar um pouquinho de estratégia, aqui, também, nessa live, deixa eu ver aqui, ó, a Cristina falou, eu também pensei em desistir do canal, mas o crochê, jamais, ó, a Cristina também falou, eu amo fazer crochê, me ajudou a sair da depressão, Tati, crochê, mais uma amiga aí, que venceu a depressão, com a ajuda do crochê, fico muito feliz, Tati, Deus abençoe sua vida, amiga, eu não entendi, Cristina, boa tarde, é, pensa nisso, meu, eu não entendi muito, que a Ana falou, tá bom, depois Ana, repete essa pergunta, essa, que você falou pra Cristina, né, eu não entendi, talvez a Cristina tenha entendido, algumas vezes, desanimei, porque não perdi, pedi a entrada, por ser amiga, amigas, e no dia da entrega, elas falavam, que só tinha dinheiro, em outro dia, por isso, agora, só trabalho, com pronta entrega, amiga, isso mesmo, é, é complicado, né, essa questão, da encomenda, sem entrada, é, eu tenho umas clientes, que eu faço, mas eu conto nos dedos, a que eu faço, esse esquema, sem a entrada, tá, porque assim, infelizmente, é, as pessoas misturam, muita amizade, com o trabalho, né, e pensa que a gente, não depende, desse dinheiro, pra pagar nossas contas, e ao contrário, né, a gente acaba tirando, o dinheiro, das contas de casa, pra comprar a linha, pra fazer, a determinada encomenda, e ontem, ela, a Jonasara, até fez uma live, falando, né, que ela ficou, muito frustrada, que uma cliente dela, que já tinha pegado, coisas com ela, ela fez um shortinho, de crochê, pra essa cliente, e fez, uma capa de galão de água, e outras peças, e essa cliente foi, e não explicou, como é que era a capa de galão de água, que era aquela, que entrava, pelo, pelo, pelo bocal, e não pela tampa, assim, né, e aí, a mulher foi, cortou, a peça que a Jo fez, e a Jo ficou muito triste, quando chegou lá, e viu a peça cortada, que ali, quando lavar, já era, né, vai estragar, porque ela cortou a base, da capa de água, e aí, essa cliente foi, pagou a capa de água, porém, falou que ela podia buscar o shortinho, que ela não queria mais, e que não ia ter pra pagar, e a Jo nem foi buscar o shortinho ainda, chateada, e, tinha comprado várias linhas finas, Zani, porque essa, mesma cliente, além do shortinho, tinha encomendado várias outras peças de vestuário, então, a Jo ficou muito chateada, muito chateada mesmo, ela falou assim, olha, tá ali as linhas, eu gastei mó nota, e eu não consigo nem olhar pra elas, né, até na live da Jo, eu falei que as linhas não tinham culpa da cliente negligente, né, e que ela tinha que olhar assim, e fazer dessas linhas bênçãos, canal de bênçãos pra vida dela, fazer mais peças, que ela ia encontrar pessoas boas pra comprar, mas não é fácil, né, a gente tirar do nosso bolso, comprar o material que a gente já não tem costume de trabalhar, no caso da Jo aí, que ela trabalha com barbante, comprar linha fina, mas mesmo que seja barbante, a gente tira do nosso bolso, compra o material pra fazer a encomenda da cliente, e chega no dia determinado, você vai entregar contando com aquele dinheiro pra cobrir as suas dívidas, pra cobrir um orçamento, alguma coisa que você já se planejou pra aquilo, e a pessoa dá essas desculpas, ou falar que não tem o dinheiro na hora, e aí o que você tem a fazer, a não ser entregar e pedir a Deus que a pessoa pague, né, então assim, o que eu recomendo vocês, né, se vocês não confiam na pessoa totalmente pra fazer esse tipo, se vocês nem tem intimidade, porque eu tenho umas clientes que às vezes elas dão umas mancadas, mas eu tenho intimidade com elas pra falar, olha, não vem com essa não, vem e me paga, tal, e eu converso com elas como se fossem minhas amigas, porque realmente elas são, mas eu sou daquelas que elas, além de ser amiga, amizade, amizade, negócio é a parte, eu sei cobrar, entendeu, então eu vou lá e cobra, não, quero dinheiro, a gente negocia, não amiga, não tenho todo o dinheiro, mas eu vou dar uma parte, então é que nem ontem, eu fui receber, né, de um jogo que eu vendi pra cliente de banheiro, e um tapetinho, ela me pagou o jogo de banheiro e o tapetinho, ela falou que só ia poder pagar dia 20, aí eu falei, tudo bem, você vai me dar 100, que é do jogo de banheiro, e o tapetinho de 25 reais, ela vai me dar dia 20, eu falei, não, tudo bem, como ela vai me dar 100 reais, já ajuda, aí dia 20 ela me paga, mas ela, é, já falou, né, pra mim, já tinha explicado se podia ser, então foi uma tratativa nossa, eu concordei e aceitei, né, mas assim, se eu não aceitar, você ia falar, não amiga, você combinou comigo essa data, você vai ter que dar, aí às vezes vai do nosso critério, eu sou maleável, porque eu não quero só vender pra pessoa, hoje, eu entendo que imprevisto acontece na vida de todo mundo, né, então se aconteceu imprevisto, a pessoa me deu uma satisfação, por mais que vai me apertar, eu tenho que ser maleável com essa pessoa hoje, mas se esse imprevisto, por um acaso acontecer mais que uma ou duas, três vezes que eu vou vender pra ela, e ela vem com a mesma desculpa, aí eu já corto mal pela raiz, já não vendo mais, porque eu sei que toda vez que eu vender pra aquela cliente, eu vou ter dor de cabeça, né, então a gente tem que saber dosar, né, deixa eu ver aqui, boa tarde, já cheguei deixando meu joinha, obrigada Marcilane, lindona, mulher, está lendo os meus pensamentos, estou pensando nisso agora, não estou achando nada de interessante nessa vida, está difícil, eu não falo nem pelas vendas, é pela vida mesmo, Alci, artes crochê, lindona do meu coração, Alci, quero primeiramente falar pra você, que tem um Deus que é maior do que todos esses pensamentos, pensamentos e que ele nunca, nunca vai te desamparar, ele nunca vai te deixar, entendeu, ele cuida de você, mesmo quando você pensa que não tem ninguém cuidando de você, então que Deus venha te encontrar agora, neste momento que você sinta-se abraçada por ele, tá, e não pensa assim não amiga, sabe, é, a vida, ela é linda, ela é maravilhosa, Deus tem algo muito grande pra você, não deixe esses pensamentos contrários, vindo na sua mente, dizendo que não, que não tem nada, imagina, só você olhar ao seu redor, você pode ter certeza, que você é o amor da vida de alguém, que tem pessoas que te amam, não sei se você tem filhos, se você tem esposos, se você tem mães, se você tem irmãos, mas você pode ter certeza, se você tem amigos, você pode ter certeza, que tem pessoas que te amam, te amam muito, então não pense assim, porque com certeza a vida, ela é interessante sim, tá, é, eu vou estar apresentando sua vida em oração, porque esses pensamentos, eu sei que não parte de algo bom, né, algo obscuro, que vem tentando invadir a mente da gente, então, talvez essa live nem tenha sido aberta por um acaso, e sim pra falar pra você, que tem pessoas que te amam muito, tá, e você é uma querida de Deus, você é uma amada de Deus, você é filha de Deus, então, creia nisso, tá bom, não pense nessas coisas, porque eu tenho certeza que sim, que as coisas são interessantes, e que tudo é uma fase, tá, é, pra gente ver o arco-íris, primeiro vem a tempestade, e talvez você esteja enfrentando uma tempestade, mas você pode ter certeza, que assim que você passar por ela, você vai ver um arco-íris lindo na sua frente, você vai ver uma luz maravilhosa na sua frente, tá, então não pense assim não, viu amiga, não pense assim, tá, a vida, ela é maravilhosa, tá bom, e Deus tem um plano pra sua vida, então não fica pensando dessa forma não, tá, se conte comigo, conte com as meninas aqui do canal, conte com as meninas do WhatsApp, se você tiver, do Instagram, se você tiver em algum grupo, chame uma pessoa da sua confiança, é, pra conversar, se não tiver ninguém que você queira se abrir, coloca seu joelho no chão, ou no seu quarto, ou se você não quiser colocar joelho no chão, mas só olha pra Deus, tá bom, lá de cima ele está te vendo, ele está cuidando de você, tá bom, fala Deus cuida de mim nesse momento, tira esses pensamentos, quando vem na sua mente, você fala Senhor, tira da minha mente, tá, porque a gente tem que sempre enxergar as coisas com, é, o copo sempre meio cheio, ele não está meio vazio, ele está meio cheio, tá, então as coisas vão dar certo sim, aí ó, tá vendo a Nath, se você tivesse desistido, como você seria minha professora agora, ô Ana, sua linda, Deus abençoe, olha aí, a nossa amiga também falando com a Ana, oi, me desanima, a Rosângela Freitas, tá falando, oi, me desanima, e não ter matéria para trabalhar, material, acho que é isso, não, dinheiro, barbante está muito caro, eu faço tapetes, amarradinho, beijo, ô amiga, é assim mesmo, tá caro, mas assim, é, tenta, é, fazer, tipo assim, as meninas falam, ai, eu não tenho, é, o material, eu não tenho, um dinheiro para comprar, às vezes o cone de barbante pequeno, em muitos lugares, está 40 reais, está 20 reais, 30 reais, eu não sei quanto que está aí na sua região, mais uma coisa eu aprendi com o Rick Chester, tá, do rapaz do Pega Visão, da água mineral lá, que ele falou assim, é, da gente manter as portas abertas, né, o que eu digo, de repente você, é, fala assim, ah, eu não tenho material para trabalhar, mas você tem uma pessoa que, que está próxima a você, que de repente consiga, te emprestar, o valor da sua linha aí, né, você chegar nele e falar assim, ó, você tem como me emprestar, é, vamos dizer que seja, é, 30 reais, para fazer um, para trabalhar, você falou, eu quero trabalhar com crochê, eu quero tentar viver dessa arte, então eu vou pegar aqui emprestado 30 reais, eu vou levar uma semana para crochetar os 30 reais, pegar aquele cone, pode ser um cone cru, ou um cone marrom, ou um cone bege, uma cor bem legal aí, que você possa fazer um tapetinho bem econômico, agora eu acabei de lançar aqui no canal, o tapete Michelle Chuchu, que os meus tapetes ficou com 250 gramas, no meu ponto, no fio 6, de repente tem pessoas aí, que vai chegar a 300 gramas, tá, vai chegar mais, mais pesadinho aí no fio 6, porque o ponto é diferente do meu, mas, pegar um com um tapete bem econômico, e você fazer, aí você fala, ó, você confia de daqui uns 30, 40 dias eu te pagar, porque eu vou fazer a peça, e vou tentar vender, assim que eu vender, eu já te pago, então assim, manter a porta aberta, tipo, você pega 30 reais, você vende, você faz dois tapetinhos, 30 reais você vende, e entrega o dinheiro, de para quem você emprestou, os outros 30 reais, você pega, e investe novamente, em outro barbante, e aí você vai fazer no giro, porque agora, você vai pegar aqueles 30 reais, que você investiu nesse barbante, vai fazer mais dois tapetes, isso eu estou falando, gente, para uma região, que o barbante é caro, aqui na minha cidade, 16,50, eu consigo achar, é, nos armarinhos, barbante de 16,50, de 600 gramas, no fio 6, dá para fazer dois tapetinhos econômicos, e aí, desses dois tapetinhos, você vai vender, ele vai fazer no seu giro, e aos pouquinhos, você vai conseguindo, ter o seu material, para você trabalhar, você vai conseguindo, ter também, mais ânimos, para vender, e se motivar, porque as coisas, nem tudo é fácil, né, na nossa vida, eu comecei assim, gente, quando eu, comecei a minha loja, eu tinha, na época, 500 reais, de mercadoria, para montar a minha loja, tá, de lingerie, que eu tinha, que eu vendia, e eu consegui juntar, 500 reais, de mercadoria, então, eu fui com, cara e a coragem, abri a loja, não tinha manequim, comprei aqueles bustos, até a metade, e tinha, minha sogra, tinha uma banquetinha, e aí, com aquele busto, eu colocava, é, um vestido, é, no meio busto, e colocava, em cima, de uma banquetinha, prendia bem, o vestido atrás, para não ficar arrastando, e ali, eu fazia, um manequim, de corpo todo, e a minha loja, começou assim, tudo que eu pegava, eu investia na loja, tudo que eu pegava, eu ia investindo na loja, e aos poucos, ela foi crescendo, eu conseguia comprar, teve uma vez, gente que eu lembro, que foi um sofrimento, eu vim do Brás, de trem, de ônibus, agarrada, com manequim, que tinha uma loja no Brás, lá, fechando, e a moça, me vendeu aquele manequim, por 30 reais, e eu, com aquele manequim, nu, as pessoas, rindo de mim, dentro do trem, que eu estava agarrada, com aquele manequim, nu, e uma sacola, do lado, de poucas blusinhas, que eu consegui comprar, e shortinho, e eu toda feliz, suando, sofrendo, cheguei em casa, tinha rodado o dia inteiro, lá no Brás, para poder comprar, o melhor preço da Zopa, para eu conseguir revender, cheguei em casa, fui lá na minha lojinha, coloquei o meu manequim, aí eu consegui começar a fazer, ali eu comprei mais um, aí outra loja, fechou na avenida, eu comprei os cabis, de arara, e aí foi Deus, preparando, depois de um ano, mais ou menos, eu já tinha uma loja montada, de tudo, e aí com dois anos, eu já vendia, de tudo na minha loja, eu vendia de cama, mesa e banho, juvenil, infantil, adulto, lingerie, marcas, eu vendia, já tinha meu CNPJ, já tinha maquininha de cartão, então assim, é lógico, e a loja, para mim, foi uma experiência, porque eu abri muito fiado, eu não soube trabalhar, mas eu fiz a minha loja acontecer, eu consegui montar minha loja do nada, eu montei uma loja muito bonitinha, era muito ajeitozinha, sabe, minha loja, mesmo com coisas de segunda mão, eu comprava, coisas que eu recebia, assim, eu comprava, mas era as roupas, eu comprava, e vendia, final de ano, eu vendia bem, só que o fato de eu ter aberto fiado, foi o que não me manteve de pé, porque quando eu engravidei da Maria Eduarda, que hoje está fazendo aniversário, eu tive uma gravidez de alto risco, então eu não aguentava buscar mercadoria em São Paulo, porque eu vinha com muito peso, então eu não tinha como buscar, eu vendi fiado, as pessoas deixaram de me pagar, e eu tive que cuidar da minha saúde, então se eu não vendesse fiado, hoje, talvez até hoje, eu estaria com a lojinha, mas por causa disso, me gerou muita situação difícil, né, de muito aperto, de muita coisa, e eu aprendi muita coisa também, né, então assim, tudo na vida, a gente toma de lição, mas, se você tiver força de vontade, de começar do zero, até mesmo pedindo dinheiro emprestado, para as pessoas, para começar o seu negócio, você não precisa de muito, gente, tem gente que já quer começar com estoque de barbante, juntar, se endividar, fazer dívida no cartão, você não precisa de muito, se você tiver força de vontade, você consegue, né, pegar, faz um tapete, compra um barbante só, faz dois tapetinhos, mostra para os seus amigos, olha, você gostou? Eu posso fazer de outra cor, eu posso fazer do jeito que você quiser, que as pessoas vão ver que você gosta, que você sabe fazer crochê, elas vão olhar a sua peça, e nessa daí, delas verem a sua peça pronta, elas vão pegar, né, e vai falar, não, fulana, faz para mim, aí você fala, você explica a situação, ó, estou começando agora, eu não tenho condições de comprar o barbante, você pode dar entrada de 50%, aí a pessoa vai dar entrada, você compra o barbante, com o que sobrar da encomenda dela, você faz mais peças, é assim que muita gente vai fazendo, e dessa peça que você fizer para a sua cliente, você tira fotos lindas, você faz uma divulgação maravilhosa, você fala, mais uma encomenda finalizada, gratidão, pede para a sua cliente te marcar nas redes sociais, e aí ela vai começar a divulgar, porque não tem nada melhor para a gente que é artesã, que trabalha com esses produtos de artesanato, a maior propaganda é o boca a boca, eu tenho muitas vendas de indicação, que as pessoas falam, olha, a Elane faz crochê, chama ela e pede com ela que ela trabalha bem, e aí eu ganho clientes, eu aumento meu leque de clientes também pela boca a boca, teve uma vez que eu já falei aqui em lives, que eu vendi, né, eu vendi um jogo por 150 reais de passadeira, esse jogo, gente, sem brincadeira nenhuma, eles me renderam 1.200 reais de vendas de crochê, porque através desse jogo, foi a sogra da moça lá na casa dela, ela gostou, pediu um jogo de banheiro e um jogo de passadeira igual, aí a moça que me encomendou a jogo de passadeira, também gostou do jogo de banheiro que eu fiz para a sogra dela, ela pediu também o jogo de banheiro, aí veio a mãe dela que chegou do norte, e comprou comigo o jogo de banheiro, o jogo de passadeira, depois veio uma vizinha que viu o jogo de banheiro da mãe dela, e o jogo de passadeira, e encomendou 3 tapetes comigo, então assim, nessa daí de jogos que eu fiz, ao todo, e depois com aquelas fotos, eu vendi muito, mas naquela época daquela família, eu consegui uma renda de 1.200 reais de vendas de crochê, porque eu fiz uma boa peça, que ela se vendeu por si só, então às vezes as nossas peças, elas se vendem sozinha, só da pessoa chegar na casa da pessoa, e tá exposto ali, ela se vende sozinha, e outra situação, eu tinha muita dificuldade para fazer, ainda não mostrei para vocês, não tive oportunidade de mostrar aqui no canal, mas eu tinha muita dificuldade, de fazer um jogo completo para minha casa, e agora, para a honra e glória do Senhor, eu estou montando a minha casa, estou fazendo as peças, estou fazendo até, agora eu estou nos assentos de cadeira, já gravei para vocês lá no canal novo, em breve eu vou lançar, um assentinho muito fácil, muito rápido e bonitinho de fazer, de cadeira, que eu peguei uma encomenda, eu nunca tinha feito, já tenho vlog dessa encomenda, desse assento, aqui no canal, e eu fiz nas minhas cores, o azul com azul claro, eu estou fazendo para minha casa, esse assento, e eu gravei para vocês, a videoaula do assento, que eu fiz aqui para minha casa, em breve eu solto lá, no meu canal de passo a passo, então assim gente, a cliente, né, minha amiga, vinha no jantar aqui na minha casa, sábado, agora, e eu vendi para ela, porque ela viu minha casa toda montada, jogo de banheiro, jogo de cozinha, né, toda montadinha no crochê, nas cores que eu amo, ela gostou tanto, que eu tinha muita pronta entrega, e ela acabou comprando comigo, um valor bem bacana, de pronta entrega, ela comprou jogo de passadeira, jogo de banheiro, jogo de suplá, dois parzinhos de tapete, e um parzinho avulso, e um tapetinho avulso, então eu vendi muitas peças, pelo fato da minha casa, estar bem bonita, no crochê, bem arrumadinha, e a cliente viu, e falou, nossa, eu quero também montar minha casa assim, fica muito bonito, e comprou comigo, então a gente mesmo, é a nossa propaganda, né, então, não se desanima, pega emprestado, se não tem dinheiro, pega emprestado, compra um cone, se esforça, vende aí, para suas vizinhas, mostra mesmo, para as pessoas, não tenha vergonha de vender, não tenha vergonha de divulgar a peça de vocês, né, que o que impede muito a gente fazer sucesso, é a vergonha, a timidez, que nos impede de, de, de prosperar, então a gente tem que colocar mesmo, a vergonha no bolso, a timidez no bolso, e tentar fazer a nossa, da nossa arte, a nossa renda, eu já trabalhei de diarista, já trabalhei em hotel, de carteira assinada, mas, prefiro sempre o meu crochê, esta, esta minha, está na minha vida, para sempre, amém amiga, é isso mesmo, Júlia Pereira, boa tarde, Gi Andrade, boa tarde, like 34, muito obrigada, pelo joinha, Gi, lindona, brigadão, Deus abençoe, boa tarde pessoal, chegando agora, Cleodete Aparecida Campos, boa tarde amiga, a nossa amiga, Ana Arte, está cumprimentando, as meninas, beijo pessoal, a Gi, aí, as meninas, estão se cumprimentando, Helena Souza, boa tarde, com muita alegria, a todas as lindezas da live, um cheiro amiga, obrigada por estar aqui com a gente, é, parabéns para a Duda, que Deus te, Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, ela, realiza, doces sonhos delas, amém Júlia, Deus abençoe, vou falar para a Dudinha, ela vai ficar muito feliz, viu, ela está na escola agora, mas pode deixar, que eu vou falar para ela, e que vocês desejaram, aí, feliz aniversário, ela vai ficar super contente, vai se sentir muito especial, como ela é, né, ela é uma menina de ouro, é o meu milagre, a Maria Eduarda, a Ana Carolina também, Deus me deu duas filhas maravilhosas, olha que linda, Ana Neide, eu criei três filhos, com o meu crochê, eu sou uma dona de casa, e crocheteira, muito feliz, Ana, que Deus continue te abençoando, muito bom, às vezes é bom, gente, abrir lives como essas, para motivar, né, as meninas que estão aí desanimadas, né, não desanima, não desista dessa arte, uma, porque foi um dom, que Deus te deu, tantas e tantas mulheres, queriam fazer crochê, eu tenho amigas que falam, gente, como eu queria fazer crochê, mas não entra na minha cabeça, eu não consigo, eu não tenho paciência, então, eu prefiro comprar, aí, eu falo, que é dom, a gente pensa que é fácil, fazer crochê, porque Deus deu esse desenrolar para a gente, deu esse dom para a gente conseguir fazer, mas quando eu tento ensinar as pessoas, e eu vejo o grau de dificuldade que cada uma tem, que eu, quando eu comecei a aprender, eu falei, nossa, isso para mim foi tão fácil, e aí, eu vejo que realmente é um dom, que não é para todos, tá, Deus escolheu poucos artesões aí, tem sim, vários, mas, no mundo, se for comparado ao mundo, tem muito poucos, que Deus deu esse dom para a gente, então, a gente tem que valorizar essa arte, sim, tem que agradecer pelo dom, para você conseguir ler um gráfico, para você conseguir entender uma videoaula, para você olhar o tapete, você conseguir, olhando, fazer, isso é dom, gente, não é algo por um acaso, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer, assim como muitas artes, a gente não consegue desenvolver, né, as pessoas também não conseguem desenvolver o crochê, não é todo mundo que consegue fazer crochê, isso é dom, então, valorize o dom que Deus te deu, colocou na tua mão, tá, Lore em crochê, lindona, boa tarde, amiga, obrigada por estar aqui com a gente, um beijo para você, para as suas filhas, a Gisele Silva, boa tarde, Tiele Crochê, boa tarde, meninas, vou ficar na moita escutando, ei, Tiele, lindona, um beijo para você, amiga, obrigada por estar fazendo companhia aqui para a gente, as meninas estão dando parabéns, obrigada, Marcelane, parabéns, faz o dia, as meninas estão se cumprimentando, agora vou arrumar as gavetas de mesa, e ficar te assistindo, coloquei você na minha TV, e Leana, sua linda, Deus abençoe, boa organização aí para você, Maria, Veronil, de arte, cheguei, amiga, seja bem-vinda, também vendo para Recife, ela insere, Leana, então, essa é para uma prima minha, eu vou fazer, eu já fiz para duas primas lá, já fiz para umas na Bahia, então o pessoal está me encomendando para mandar para lá, o Adi, minha amiga linda, quanto tempo, oi, 44, joinha 44, chegando e almoçando, bora pessoal, é glória, Silene, Sara, minha amiga, gravidinha linda, maravilhosa, chegou também, obrigada por estar aqui, minha linda, deixa eu ver, as meninas estão se cumprimentando, boa tarde, Tati Crochê, boa tarde, Jesus abençoe, Maria, lindona, aqui, a Jô falou assim, Jô Crochê, eu estou desanimada, fazendo promoção e nada, e para fora o frete, as pessoas correm, essa semana, deu vontade de desistir mesmo, mas penso melhor, e não consigo ficar sem fazer crochê, sou viciada, difícil arrumar encomendas, e de vender, a pronta entrega, por isso, dá desânimo, Jô, eu acredito, amiga, que é uma fase, mas um conselho que eu quero te dar, né, quando eu estava nessa fase, e para mim foi muito difícil passar por ela também, por isso que eu falo, eu já passei, então, eu tenho autoridade nesse assunto para te falar, né, realmente é difícil a gente ver, é, as peças paradas, as contas chegando, as contas chegando, e a gente não conseguindo vender, é complicadinho sim, dá desânimo, o desânimo faz parte, né, mas não desiste não, sabe, porque é uma fase, e essa fase, ela vai passar, aproveita que agora está chegando o dia das mães, tira boas fotos dos trabalhos que você já tem aí de pronta entrega, faça uma boa divulgação, se for o caso, até copie uma divulgação que você achar legal, né, na internet, e as palavras que você achar bacana, e faça também a sua divulgação, mas também o que eu quero te aconselhar, é que pensamento negativo, ele atrasa muito a nossa vida, em todas as áreas, tá, é, quando a gente começa a falar, eu não consigo, eu não consigo, eu não vendo, eu não vendo, tá difícil, tá difícil, então isso vai entrando na nossa mente, vai trazendo energias negativas, e a gente não consegue, teve uma época na minha casa que tudo quebrava, e dava tudo errado, assim, tipo, aí eu e meu marido falavam, poxa, mas por que só comigo, só comigo e tudo, e a gente começou a falar, meu Deus, faz, né, por que que tudo isso está acontecendo, e tal, e nesse caso aí, você, eu não vendo, isso daí traz negatividade, afasta os clientes, tá, pra que as coisas fiquem ruins mesmo, né, então, é, como a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter sabedoria também, no falar, tá, então, pensa sempre de modo positivo, tá bom, não estou vendendo agora, mas eu estou produzindo, dia das mães, eu vou fazer uma divulgação maravilhosa, vou fazer uma promoção muito boa, vou, você tem que atrair as clientes, como se aquele produto fosse o melhor produto da vida delas, preste muita atenção nas propagandas que você vê no Instagram, no Facebook, e o que que está vendendo, até mesmo no mercado pago, na Shopee, o que que está vendendo, diversificar as peças, fazer peças diferenciadas, também, cores diferenciadas, tente estudar um pouco o seu público, ver o que que o povo gosta, as cores que as pessoas gostam, faça pesquisa no Instagram, as meninas colocam lá, que cor você gosta mais, tal, e coloca, né, faz uma enquete, de repente, pega as cores de barbante que você tem aí na sua casa, faz uma enquete, que cor vocês preferem, qual dessas combinações combinam mais, e tudo, para que as pessoas se motivem aí a conhecer a sua arte, tá, e também, assim, essa questão, pensa positivo, para fazer coisas boas, sabe, é uma coisa que a gente vê o povo antigo falar, que miséria chama miséria, né, então a gente tem que ser próspero no nosso pensar, próspero no nosso falar, e não ficar trazendo coisas negativas para a nossa família, para a nossa casa, tá bom, amiga? E uma hora você vai ver que essa fase vai passar, e as coisas, as portas vão se abrir, e você vai falar, nossa, realmente, a live da Elane lá, que eu assisti naquele dia, realmente me deu um start, e eu vou começar a agir dessa forma, e as coisas vão começar a fluir para você, tá bom? Deus abençoe. Erleide Mendes, boa tarde, amiga, seja bem-vinda. A Zenilda, eu ando meio desanimada, por estar difícil as vendas, estão fracas. Então, Zenilda, eu acredito que esse conselho que eu acabei de dar para a nossa amiga, também vai servir para você. Tá fraca agora, mas uma hora vai melhorar, amiga, tenha fé em Deus, tá bom? E comece a fazer a divulgação de vocês, nos status, no Facebook, o WhatsApp, nos listas de transmissão, no presencial, sabe? Olha, eu tô com um joguinho aqui de pronta entrega, posso te levar para você dar uma olhada, tira a foto dele, o que você acha. Ó, tá na promoção, aproveita, às vezes nem tá na promoção, mas você fala que tá na promoção, que atrai o seu cliente, tá bom? A Ana tá dando cheiro para todas do chat. Gente, ó, tô com 88 joinhas, já vamos bater uma hora de live, bora deixar o dedo no like aí, quem ainda não deu para a gente bater a meta dos 100 joinhas, que aí eu vou embora feliz, vou saber que valeu a pena aí essa live, tá bom? Que Deus abençoe vocês, quem quiser também patrocinar aqui o nosso canal, seja membro, tá? Faça parte aí do grupo dos membros, ou venha, né, se inscrever no canal também, que ajuda bastante, quem puder tá indo também no meu canal de passo a passo, eu deixei o link na descrição dessa live, também vou ficar muito feliz de receber e ver vocês por lá, tá bom? Boa tarde, já sim, tem situações que nos desmotiva, Marley Garrido, sua linda, é verdade, sim, com certeza desmotiva, mas a gente tem que olhar para os pensamentos positivos, como eu disse, e como eu já falei aqui na live, né, já dei várias dicas, as meninas também já falaram bastante, pense sempre no lado bom, e valorize o dom que Deus te deu, que é esse crochê maravilhoso aí, é um dom, então não desanima dele não, que ele vai te trazer ainda muitas alegrias, viu? E aí nossa amiga falou, eu aprendi crochê com a minha mãe ainda criança, aí fazia uma peça ou outra esporadicamente, só pra mim, em 2020 peguei firme no crochê, querendo arrumar a minha casa, e deu certo, hoje tem chegado encomendas, mas quando não tem, faça crochê pra mim, pra minha casa, só não para de fazer crochê, que legal, Leana, que bacana, é isso mesmo, amiga, isso daí é o que te motiva, né, é o que te dá ânimo, e também a nossa terapia, então enxerga o crochê como isso, tanto pra vender, quanto pra você, a nossa casa também merece, gente, não adianta a gente pensar só em vendas, né, a nossa casa também merece, esse mimo, né, não só da nossas clientes, hoje eu enxergo isso, eu vejo minha capa de botijão, a minha tampa do fogão, os meus suplazinhos, a minha passadeira maravilhosa, que ficou linda na minha pia, o meu tapete que eu fiz pra frente da geladeira, outro pra frente do fogão, também maravilhoso, eu tive o privilégio de participar de um amigo secreto em dezembro, aonde eu tive a sorte e a alegria de ter sido tirada pelo meu amigo Gui, né, do canal Loft do Gui, ele me mandou um lindo jogo de banheiro, dois tapetes lindos, Elane, que eu coloco, um no meu corredor do banheiro, o outro na porta da minha sala, então assim, ficou perfeito, hoje eu tenho muita alegria de ver os meus joguinhos prontos, né, e isso não tem preço, então a nossa casa merece, e eu quero fazer pro quarto das minhas filhas, quero fazer uma nova pro meu quarto, que eu tenho uma já, de passadeira, mas eu quero fazer outra também pro meu quarto, então assim, a gente também se presentear, enquanto você tiver parada, enxergue a sua casa, comece a fazer pra você, né, se você não tiver com encomendas, mas faça pra você, que isso vai te dar um ânimo também, de ver sua casinha arrumadinha, com essa arte, é muito bom, né, a Simara também tá por aqui, boa tarde a todos, cheguei agora, seja muito bem-vinda, Simara, ótima tarde, Ana Arte, crochê, Elayne, quando você tiver, deixa eu ver, quando você tiver, teve provanda, lembre-se, é, tudo, é porque você tem um valor, e mesmo, e mesmo, para Deus, e os, os adversários, sabe desse, disso, e o seu, e o canal, é uma porta que Deus abriu, na sua vida, aonde, é o seu testemunho vai, é verdade, Ana, sua linda, obrigada por suas palavras, e é verdade, gente, eu vou falar pra vocês, é, o canal do YouTube, é uma coisa assim, que se for pelo, o retorno, é, eu já teria parado, há muito tempo, mas o meu maior retorno, são as pessoas, são as vidas, que eu alcanço, através desse canal, então assim, eu nunca conseguiria chegar, aonde ele tá chegando, né, aonde o canal chega, eu já cheguei, é, no Canadá, em Portugal, no Chile, em vários lugares, né, já cheguei na Coreia, já cheguei aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, que vocês sempre falam, de Minas, Bahia, é, Manaus, é, Uberlândia, né, de tanto lugar, que hoje eu não consigo lembrar, que vocês estão falando comigo agora, então, esses lugares, eu não conseguiria chegar, vocês não iam me conhecer, e eu nem ia ter o privilégio de conhecer vocês, então, o YouTube, ele me trouxe esse privilégio, de conhecer pessoas maravilhosas, ganhei amigos pra vida, no YouTube, sabe, pessoas que eu amo muito, através do YouTube, através dos grupos do WhatsApp também, então, eu sou grata à internet por isso, por eu ter conhecido pessoas que, eu sou amiga de uma pessoa lá do Canadá, que é a Dina Menezes, quando na minha vida, que eu ia imaginar ter conhecido, de outro país que eu converso, então, assim, eu sou muito feliz, por ter essa oportunidade, de ser amiga de pessoas, de tão longe, então, realmente, o YouTube, ele me trouxe, me proporcionou, essa família, né, uma família mesmo, e ter a oportunidade de ter falado com a nossa amiga hoje, que falou que está desanimada da vida, isso pra mim é, é uma coisa assim que, eu falo, que Deus continue usando pessoas pra alcançar ela, e falar do amor de Deus, e falar das coisas boas da vida, porque isso é sério, né, e é forte, a gente sente, né, uma dorzinha, fala, poxa, se eu tivesse lá, nesse momento, eu dar um abraço nela, né, pra ela saber o quanto ela é querida, mas, através das minhas palavras, eu espero que ela tenha se sentido abraçada, Boa tarde, sou iniciante no crochê, na pandemia, tive que ficar em casa, e uma amiga falou, faz crochê, e agora aposentei, e quero investir, mas no crochê, e você, e outras, tem me ajudado com as dicas, ah, Eliane, aparecida, glória a Deus, fico muito feliz, amiga, e continua mesmo, agora que você está aposentada, continua fazendo essa arte, que você vai amar, e vai aprender a gostar, cada dia a mais, alcançar muita gente, você é uma serva de Deus, amém, Ana, sua linda, tu és benção, palavra de Deus, fala no mundo, teremos aflições, mas ele fala, que vamos vencer, e é que Deus, te dê sabedoria, cada vez mais, amém, Maria, linda, obrigada, pelas palavras, por isso que eu falo, é uma terapia, que tanto serve para mim, quanto para vocês, eu falando desse lado, eu espero trazer coisas boas, para vocês, aí onde vocês estão, mas eu recebo também, muita coisa boa de vocês, vocês podem ter certeza disso, aí ó, Eliane, sempre que você estiver triste, liga para a gente, orar junto, ora junto, mesmo longe, estou do seu lado, obrigada Ana, pode deixar amiga, chorar e sorrir juntas, amém, obrigada, viu, pelo carinho, é isso mesmo, é uma ajudando a outra, eu também estou aqui, para vocês, né, sempre que precisar, eu tento, é, né, nas lives, eu tenho mais essa oportunidade, de falar junto com vocês, né, cadê o tapete Fagner, o meu, ou o Fagner fazendo, gente, ó, o Fagner já começou aí, a confeccionar o tapete Fagner dele, hein, mande para mim as fotos, dos tapetes Fagner de vocês, para mim, falar, ó Fagner, pulando a pez, várias fizeram, porque ele falou assim, quando tiver bastante tapete, não sei quantos que é, mas ele vai fazer uma live, gravando aí, na live, fazendo o tapete Fagner, para vocês, tá, eu quero agradecer, né, no vídeo novo, lá no meu canal novo, é a aula que mais tem visualização, se eu não me engano, já tem mais de mil e cem no canal novo, fora nesse canal, que também já tem visualizações do tapete Fagner, mas eu quero convidar vocês aí, lá no canal de passo a passo do tapete Fagner, e fazer lá e falar, eu quero ver o Fagner fazendo, que ele vai ter que fazer esse tapete, voltei, voltei, a Marcelói voltou, Domingas, boa tarde a todos, obrigada amiga, por estar aqui, Thiele, lindona, que lindas palavras, obrigada Thiele, eu amo muito as professoras, porque, quando eu tento fazer sozinha, eu não consigo, então, eu peço a Deus, que continue abençoando, a vida de todas vocês, Ana Neide, sua linda, obrigada pelo carinho, viu, pelas palavras, boa tarde Elaine, crochê da Bel, seja bem-vinda amiga, cheguei agorinha, mas já estou amando as dicas, obrigada Bel, Edi crochê com amor, boa tarde, Jonas Zara, amiga, falei de você aqui na live, já falei, boa tarde amiga, seja bem-vinda, a Lorem está falando com as meninas, perdi muito, amiga, nem sei quanto tempo, porque a gente já está com uma hora, e sei, só que como eu estou atrasada nos comentários, eu não sei quanto tempo você perdeu de live, sim Elaine, hoje dia 10, ele está fazendo 12 anos, muita saúde e sonhos realizados para a Duda, Deus abençoe a ela, e meu filho, amei Marcia, que legal saber que você tem um filho também, que faz na mesma data que a minha, Deus abençoe a vida dele, dê muita saúde, toda sorte de bênção para vocês, viu, muito feliz, estou nos comerciais, Lorem, tudo bem, realizando o sonho, está na moita, né, boa tarde gang, estou na produção, só assistindo, tá, tá lindona, obrigada por estar aqui com a gente, está corrida aqui amiga, estou arrumando as coisas, para levar os meninos para a escola, quando o almoço, dando almoço para eles, deixei live rodando, mas assim, mas assim que eu parar aqui, assisto tudo no gravado, minha linda, obrigada Silene, um beijo para você, minha gravidinha preferida, Deus abençoe sua vida, assisti o vídeo, achei lindo, o tapete Michel, da Chuchu, ah, o tapete Michel e Chuchu, é lindo, né amiga, nossa, as meninas já fizeram, postaram no Facebook, lá no grupo, se eu não me engano, a Domingos, porque eu não estou entrando no Facebook, não consigo deixar o Facebook, no meu celular, por causa das gravações, eu não tenho memória suficiente, mas a Dominga tirou um print, de uma moça, que fez ele, nas tons marrom e rosa, ficou muito lindo, eu vejo que já tem meninas, fazendo o tapete Michel e Chuchu, inclusive, é o link dele, que eu deixei na descrição, dessa live, quem puder, vai lá, deixar o seu joinha, e ver esse lindo modelinho, que ficou com 250 gramas, no meu ponto, o tamanho dele ficou 70 por 46, se eu não me engano, um tamanho excelente, é um modelo muito, muito, muito econômico, obrigada, Virchelle, Maria Oliveira, está dando boa tarde para mim, boa tarde amiga, seja muito bem-vinda, eu fiz, investi 250 reais hoje, ganho até, uns 900, até mil, olha, que moro, numa cidade pequena, Lena, sua linda, olha que legal, gente, isso é muito bom, a Lena falou, que ela fez um investimento inicial, de 250 reais, para fazer, hoje, a renda dela, ela consegue fazer, de 900 a mil reais, por mês, de salário, morando numa cidade pequena, então, se foi possível, para a Lena, para mim, para muitas outras artesãs, e olha que, eu tenho um exemplo aqui, que nem precisa começar com 250, você pode começar com 30, e daqui a pouco, você vai ver, que você vai ter dinheiro, para comprar, de 250, para mais de barbante, em uma compra só, é só você ter força de vontade, não desanimar, com os não, que você vai encarar, tá, porque nem sempre, você vai receber sim, dos seus clientes, muitas das vezes, você vai receber não, agora não estou podendo, depois mais para frente, mas uma hora vai dar certo, tá, então, não desista, não desanima dos seus sonhos, não desanima do crochê, que é uma arte, que dá sim, para viver dela, e é uma arte, que dá sim, para você, tirar como válvula de escape, para muitas coisas, da sua vida, principalmente, pelo desânimo, e por, pela sensação, né, que as meninas, sempre falam, da depressão, então, o crochê, ele é muito terapia, ele é muito tudo, e fora que é uma arte linda, que você enfeita a sua casa, você dá de presente, então, não desista, gente, não desista mesmo, essa lá, foi pensando nesse, né, olhar as dificuldades, que você está enfrentando agora, com o crochê, mas olha por outro lado, não pela dificuldade, mas olha como uma motivação, para você se sentir motivada, não, agora na força do ódio, né, eu vou vender o meu crochê, eu vou fazer minhas peças, eu vou conseguir vender, Carol, fecha a porta aqui, amor, está entrando o barulho do som, você abriu e não fechou, Sandra Cunha, boa tarde meninas, eu falo por mim, meu problema é a venda, trava total, então, eu sei que não vendo, porque sou travada em vendas, Marcilane, sua linda, vamos dar um jeito de destravar isso aí, amiga, vamos destravar, fazer divulgação pelas redes sociais, vamos arrumar uma revendedora, se for o caso, mas vamos tratar esse negócio aí, de ficar travada, assiste muito podcast, amiga, sou travada nas vendas, pega podcast até aleatório, não precisa ser de crochê não, pega coisas de vendas, vídeos motivacionais para vendas, que isso vai continuar, vai começar a abrir sua mente, tá bom? Estou confeccionando hoje, a minha primeira encomenda, que peguei pelo Instagram, ai, que linda, Silmara, parabéns, amiga, que essa seja a primeira de muitas, viu, Deus te abençoe, Deus abençoe, dicas maravilhosas, obrigada, Maria, gosto tanto de você, e da Paula, Elânia, ai, sua linda, a gente também te ama, amiga, sempre palavras tocantes, Cíntia falou que está, travando, mas eu acho que só para você, amiga, não sei se travou aí para vocês, meninas, boa tarde, linda, é, times, shifts, é isso, amiga, nome diferente, já dei meu joinha, obrigada, gente, estamos com 110 joinhas, já vou embora, tá bom, já vou deixar vocês, vou, vou deixar vocês terminar o almoço de vocês, ai, a produção do dia de vocês, a Lena falou, verdade, é dom mesmo, é verdade, dom de Deus maravilhoso para nós, boa tarde, Elane, menina, chegando agora, Indiara Nunes, sua linda, um beijo para você, estou nos comerciais, obrigada, obrigada pelos comerciais, puro crochê, primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, amiga, Deus abençoe, obrigada por estar aqui, se não for inscrito, se inscreva no canal, faça parte da nossa família, tá bom? Boa tarde, amiga, vendo a live, e crochetando por aqui, Ivani Marques, sua linda, um beijo, boa tarde a todos da live, puro crochê, tá dando boa tarde a todos, saí dos tapetes, e agora estou nas bonecas de amigurumi, que alegria, mais largado ao crochê, é ruim, aí, que legal, a Maria Oliveira, ela falou que não está fazendo agora os tapetes, mas ela está no amigurumi, que também é uma arte maravilhosa, e está diversificando aí, gente, então, às vezes, se não está dando certo em uma peça, a gente está esticando as costas aqui, que já está começando a dar dor, não está dando certo em uma peça, vamos diversificar, trazer outras propostas para os nossos clientes, para ver o que chama mais atenção, principalmente para quem está começando agora, ainda não encontrou o seu nicho, de repente, é importante você começar a fazer de tudo um pouquinho, mais pouco, não precisa fazer uma quantidade muito grande, e começar a divulgar para ver se surgem encomendas, como é que é a aceitação dos clientes, tá bom? Isso vai ajudar vocês aí. A Ana voltou, lindona, obrigada, Ana, por ter voltado, parabéns para a Dudinha, deixa eu ver aqui, Ana, as meninas, isso é um, é um provérbios, né, Elane, pensamentos negativos só colabora para que dê errado, isso mesmo, Maria, é verdade, é, a gente tem que pensar que tudo coopera para o nosso bem, e às vezes, quando não está dando certo, é porque algo muito bom vai acontecer lá na frente, mas às vezes, os pensamentos negativos, as murmurações, reclamar direto de tudo, e se impede muito que a gente alcance as nossas bênçãos, são nossos objetivos, tá, gente, então reclame menos, pense menos negativo, que as coisas fluem melhor, tá, até o nosso coração fica mais leve, Minha água já até esquentou, tá calor demais aqui, gente, e aí, como é que tá o tempo? Puro crochê, só crochetando, Maria, nossa, eu já pensei em vender minhas linhas por esses dias, disseram, Ad, não vende não, imagina, apesar que a Ad tem uma loja de linha em casa, mas não vai vender coisa nenhuma, depois me chama no WhatsApp para a gente conversar, eu sou casada e tenho uma filha, obrigada pelas palavras de conforto, ah, lindona, alciartes, então, você tem, você, olha, deixa eu falar para você, você é o amor da vida do seu marido, da sua filha, tá, então, sempre, sempre, sempre pense positivo, amiga, vai dar certo, tá bom? Eu te amo em Cristo, viu? Amo você, não fica desanimada, não. Deixa eu ver a Cristina Zacarias Crochê, boa tarde, as minhas crochê, pensei que você ia fazer live agora, uma hora, quem? A Ana Arte, será que eu estou atrapalhando a hora da live da Ana, gente? Desculpa, Ana, crochê hoje tive, live, faltou você, sério, Itapur, o crochê também faz live, gente, quinta-feira é um dia que é lotado de live, né? O Gui tem live hoje, a nossa amiga Lauren tem live hoje, eita, eu vou embora para não tomar o espaço dos meus amigos também aqui. Deixa eu ver, tinha um kit de capa para garrafa, capa para liquidificador. Ah, ela fez uma estreia, gente, eu tenho umas encomendas de capa de cadeira, mais para frente, agora estou num monte de crochê fazendo para a mesma cliente, glória a Deus. Então, eu fiz uma capa, não sei se já tem a encomenda, né? Eu fiz um assento, não é capa não, fiz o assento de cadeira, bem legal, bem facinho de fazer, eu estou fazendo aqui para a minha casa, eu estou amando. Boa tarde, Elane, a todos, Deus abençoe, Maria Aparecida, boa tarde, se der, é, Ana Maria, quatro horas tem lives, olha aí, a gente, a Ana também tem live, o do Gui, eu acho que é três e meia, da Laura é as duas, gente, tem live, hoje tem live para vocês, sai de uma, hoje é liveflix aqui, é uma atrás da outra, Deus abençoe a vida de vocês, viu menina? As minhas clientes amam crochê, já tentaram fazer, mas não deram conta, então, compram muito e dar muito valor em nós, aí, temos esse dom de Deus, é verdade, Elane, você já usou barbante Malitex, já, recebi um, um ato dessa fábrica, dizendo que os barbantes de um quilo, estão custando dezenove reais, Jaqueline, tá ótimo o preço, e eu já usei Malitex, como eu comprei na época da pandemia, teve um azul índico, que veio muito fino no fio seis, mas foi o único que veio com esse problema, o resto estava ótimo, tá, e eu gosto, eu estou usando um mesclado da Malitex, que eles vendem de meio quilo também, eu gostei, as meninas que já usaram também dizem que é bom, bem-vinda Maria, caminho sem volta, viu, é verdade, boa tarde, você já pensou em desistir do crochê? Cláudia Lago, eu respondi aqui no começo da live, que eu nunca pensei em desistir do crochê, eu já pensei em desistir do canal, mas o crochê não, tá, amiga? Oi, galera do crochê, bora pra cima, desistir nunca, é isso mesmo, amiga, Luzinete, Rosa, Ediane Santos, linda, boa tarde, como é o nome do seu canal novo? Amiga, Maria, é, Veronilde, é, o meu canal novo é Elane Cardoso, passo a passo, só isso, tá, porque aí eu só deixei o mesmo nome, e lá passo a passo, então, Elane Cardoso, passo a passo, tem um link na descrição aqui da live também, do tapete, Michelle Chuchu, que foi o último que eu lancei lá no canal, boa tarde, Elane, e a todas da live, Elane, tem uma frase assim, não desista e nem desanime, pois tem pessoas que se espelham em você, gratidão pelo canal, você me dá ânimo pra não desistir, Elza, sua linda, obrigada por essa palavra abençoada, viu, muito obrigada mesmo, é verdade, amiga, desistir jamais, pode ser que vocês me vejam com menos frequência, aqui no canal essa semana, eu coloquei dois vídeos, que tá com bem pouquinha visualização, mais um é a resenha do tapete, Michelle e Chuchu, tá, vocês vão ver lá o tamanho e o peso, que ele ficou certinho, quem puder, dá uma olhadinha também nos meus dois últimos canais, é, vídeos aqui deste canal, tá, e o outro é o tapete Domingas Crochê também, passo a passo lá, tem a resenha do tapete, do parzinho que eu fiz, aí lá vocês vão ver o peso certinho, e a sugestão de valor que eu dou pra ele, tá bom? Então, quem puder também depois assistir os vídeos aqui deste canal, que eu tô falando com vocês agora, eu vou ficar muito feliz. Mulher de, dei um fim no meu cartão de crédito, estava me falando, gente, a UAD, eu vou falar pra vocês, eu gosto de comprar barbante, mas a UAD é doente, UAD que aguentei, Daiane Kelly Mendes, boa tarde amiga, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, hoje é a folga, estou aqui curtindo o calor, que tá demais aqui, e aí na sua cidade, também tá calor aqui, tá Daiane, eu tô morrendo de calor. Oh meu Deus, meu amigo Gui, chegou, membro do canal, lindão, obrigada Gui, estou crochetando uma capa para sofá, confiante sempre, é isso mesmo amiga, a Indiara, mas estou aqui, Lopte do Gui, boa tarde meninas, link do canal, Daiane, olha aí Gui, obrigada meu querido, o Gui colocou aí o link do canal novo, tá, para vocês, obrigada Gui, Deus abençoe, ó, canal da Elane de passo a passo, obrigada mesmo, meninas, quem puder, vai lá nesse link aqui, que o Gui colocou, para vocês, um só para cada cidadão, eita Maria, aqui tá quente também, hoje estou triste, sem vontade nenhuma, por que Fátima, por que que você tá triste amiga, estou aqui ouvindo e crochetando, para quem está desanimada, meditem, base, texto bíblico, Felipenses 4, 6 e 7, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, torne seus pedidos, concedidos a Deus, é isso amiga, obrigada, você acredita que eu pensei nesse versículo hoje, não andei ansiosos por coisa alguma, até falei com a minha irmã ontem, porque assim, essa questão da ansiedade, poxa, tem uma conta para pagar hoje, bem se hoje, eu não tô com dinheiro, por que que eu vou ficar ansiosa, triste, depressiva, não tenho o que fazer, o dono do milagre é Deus, eu lutei, eu corri atrás, não consigo dinheiro, eu vou ficar ansiosa, por que? É acreditar que Deus vai fazer um milagre, vai abrir as portas, mas isso é verdade, não andei ansiosos por coisa alguma, ansiedade, ela só faz mal para a gente, Fátima, é uma fase, vai passar, a gente tá falando com a Fátima, como eu estou reformando minha casa, quero fazer cortinas, tapetes, jogos de cozinha para mim, ai, Márcia, vai ficar tudo muito lindo, meu marido está com depressão pela segunda vez, pensa numa situação, eu sou sempre para cima, mas é difícil passar animação para quem está deprê, porque fica parecendo, ai, eu não estou nem, ai, não é isso, eita amiga, é complicado, mas eu creio que Deus vai, dar uma estratégia ai, e que vai tirar essa depressão dele, porque a gente sabe que é uma doença, que infelizmente atingiu muito, e a gente tem que entender também, que a gente precisa, que Deus deixou os médicos, para cuidar da gente, quando a gente não se sente bem, a gente tem que buscar uma terapia, tem que buscar uma ajuda sim, porque isso é sério, né, mais que a gente esteja ai, sempre orando pelos nossos familiares, para Deus guardar os nossos, e também, né, se motivar, assistir coisas que deixam a gente para cima, né, porque não é fácil mesmo. Eu tenho a cervical quebrada, operei, e tenho oito parafusos no pescoço, tenho um filho de três anos, autista, fiz a cirurgia do pescoço, grávida, e não sabia, nem por isso, desisti do crochê, nossa, Bel, que história de superação linda, amiga, que Deus te abençoe, Fátima, Deus abençoe sua vida também, minha linda, que Deus abençoe todas as mulheres, da Ucrânia, guerreiras também, amém, eu também tenho, essa doença terrível, depressão não é fácil, mas não de Jesus, né, eu creio que a gente tem que acreditar, não é fácil, mas não desista de vocês, não desista do crochê, não desista da vida, busque terapia, busque auxílio em Deus, busque, sabe, aquilo que te faça feliz, eu sei que é difícil falar, eu nem sei, às vezes, se eu sei usar as palavras corretas, meninas, mas o crochê, ele ajuda muito as pessoas a sair dessa doença, então, eu espero que o crochê, ele ajude muito vocês nisso também, conte sempre com a gente, aqui nas lives, quiserem sugestão de tema também, deixar nos comentários dos meus vídeos, eu vou ficar muito feliz, com a sugestão de tema de vocês, tá bom? Então, grande beijo a todas, fiquem com Deus, quero desejar que tuas ter um resto de tarde, muito abençoada aí, um dia maravilhoso para todas vocês, hoje tem live lá no canal do Gui, também, meu amigão aí, três e meia, tem live lá no canal dele, o Gui sempre traz muitas dicas boas também, para vocês, é um menino que fala muito serenamente, ele fala muito sereno, eu falei, amigo, queria ter essa serenidade que você tem, na hora de falar com as pessoas, mas eu quero muito que vocês, pensem em tudo que foi falado aqui nessa live hoje, que eu tenho certeza que não foi por um acaso, que teve sim um motivo por essa live ter sido aberta nesse tema, eu também estava desanimada, mas hoje eu não estou mais, não do crochê do canal, como eu disse para vocês, né, eu conversei muito com meus amigos também, tem pessoas que o Gui já chegou a dar esse tipo de conselho, de você fazer um grupo com um ou dois amigos, e conversar também sobre a vida, sobre o crochê, sobre tudo, porque tem pessoas que vão te levar para cima, né, evite pessoas que te joguem para baixo, sempre coloque pessoas, confie em pessoas que vão estar sonhando junto com você, e não que enterrem seus sonhos, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus, obrigado pelos 118 joinhas, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até agora, 1h25 de live, e tá isso, eu vou deixar vocês agora para fazer a produção de vocês, as coisas que vocês têm aí para fazer, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus, Elayne, forte abraço, Deus abençoe, palavras de motivação, amém, o Gui é maravilhoso, adoro as lives dele, gratidão por vocês, obrigada lindas, 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 obrigada a todas vocês que ficaram aqui comigo, obrigada por tudo, viu? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,